Música Olá, boa noite, eu sou Lilian Reis e já está no ar o Governo Agora. O Ministério da Economia zerou o imposto de importação de mais de 280 máquinas e equipamentos. O repórter Pablo Mundi tem os detalhes. Com o objetivo de atrair mais investimentos para o Brasil e desonerar os aportes a empreendimentos produtivos, o Governo Federal zerou a alíquota de imposto de importação de 281 itens sobre máquinas e equipamentos. No caso de bens de capital, a alíquota passou de 14% para zero. Já no caso de bens de informática e telecomunicações, antes da medida, a tributação era de 16%. A redução do imposto para os produtos que entram no país vai até 31 de dezembro de 2021 e beneficia itens considerados sem produção nacional equivalente. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, somente neste ano, quase 1.200 itens tiveram zeradas as alíquotas de imposto de importação. De São Paulo, Pablo Mundi. Os principais aeroportos brasileiros passaram por uma pesquisa de satisfação e conquistaram a aprovação dos passageiros. Tempo de fila, segurança, qualidade no embarque e desembarque, sinalização, estacionamento e até acesso livre à internet. Para avaliar a qualidade dos aeroportos brasileiros, quem opina são os passageiros. Pelo que eu estou vendo aqui, está tudo certinho. Já fiz o check-in pela internet, então está tudo ótimo. Ao todo, a pesquisa afere 37 indicadores de satisfação dos passageiros nos 20 maiores aeroportos do país. Pela primeira vez, desde 2013, todos eles tiraram nota acima de 4, o que é considerado bom ou muito bom, já que a nota máxima é 5. Isso é resultado de uma política pública que vem sendo adotada ao longo dos últimos anos, tanto na parte de infraestrutura, de investimentos para melhorar a infraestrutura, quanto na parte de gestão para poder melhorar a qualidade do serviço público que é prestado à população brasileira. O aeroporto melhor avaliado do país foi o de Curitiba, nota 4,72, seguido por Vitória, Campinas e Confins, em Belo Horizonte. Nove aeroportos foram concedidos à iniciativa privada, onze são administrados pela Infraero. A Infraero tem uma capacidade, tem um valor intrínseco nos seus funcionários muito forte. Uma capacidade profissional, uma dedicação excelente. O indicador que recebeu a nota mais baixa entre os passageiros foi o custo-benefício dos produtos comercializados das lanchonetes e restaurantes dos aeroportos brasileiros. Aqui em Congonhas, um dos mais movimentados do país, um simples café expresso, custa em média sete reais. Realmente é uma diferença bem grande, né, se a gente for comparar com os outros lugares. Outros pontos que merecem atenção são qualidade da internet sem fio e disponibilidade de tomadas. Se conscientizar e fazer o melhor sempre, economizar em algumas situações, dá para se melhorar. O governo agora fica por aqui. Continue acompanhando as principais notícias do governo federal pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto